Trouxemos Mari pra tirar sangue, gente. Eu vou gravar pra vocês como é que vai ser a situação. Eu já tô com o coração doendo aqui já, né? Tia, eu já vou tirar sangue agora de tia. Com a carinha, não sabe o que está esperando por ela. Chama, amor, chama. Chama o gatinho. Chama o gatinho. Chama, mamãe. Chama, mamãe. Pra conseguir assistir vários vídeos de bebês tirando sangue. Gente, meu Deus do céu, um chororô. Eu espero que o Mari não seja, né, mas... Provavelmente, né, mamãe? Tu já tá chorando já agora? Mal entrou, ela já tá reclamando já. É, mamãe. Tchau, gato. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, meu amor, pronto, minha pincelinha, pronto, meu amor, pronto, meu amor, pronto, minha pincelinha, pronto, hoje chegou seu ar, mamãe, hoje o diairinho é o ar, hein? Pronto, 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 a calma é só a dorinha, né? Pode, parou, parou, parou. parou, 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 mamãe A gente não olha o aranha. A gente não olha o aranha, mamãe. A gente não olha o aranha.